E agora nós vamos para o quadro tirando as suas dúvidas com a seguinte pergunta. O que é estética orofacial? A doutora Marcela Bernardes, da Clínica Raal, da cidade de Birigui, responde para você. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo. Cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta, estética orofacial é um conjunto de recursos que a gente pode lançar a mão para promover o embelezamento da face como um todo. A gente sabe que o sorriso é o centro do triângulo da beleza da nossa face. Ele é o principal. Ele é a estrela. Então, a gente tem os recursos de facetas de porcelana, facetas de resina. Mas a gente sabe que ele não é o único recurso. Atualmente, a gente pode lançar a mão de vários outros que complementam a beleza do sorriso. Por exemplo, a gente pode terminar um tratamento dentário e perceber que o lábio da pessoa está um pouquinho fino ou já está começando a ter alguns sinais de envelhecimento. A gente pode fazer o preenchimento com ácido hialurônico nesse lábio ou preencher algumas ruguinhas ao redor. Podemos também usar a toxina botulínica para prevenir ou para já tratar algumas rugas, alguns sinais de envelhecimento que a pessoa já estiver se acometendo. Após uma análise facial criteriosa, a gente pode usar cuidadosamente cada um desses recursos para promover o embelezamento da face, tanto das mulheres quanto dos homens.